Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 2 bilhões e meio de reais vão ser destinados pelo BNDES para a melhoria dos serviços prestados ao SUS por instituições filantrópicas. Pesquisa inédita avalia a opinião do passageiro sobre o transporte rodoviário. A ideia é melhorar cada vez mais os serviços oferecidos. Mudança no Sistema Nacional de Passaportes deve agilizar e desburocratizar o atendimento dos viajantes. E ainda, profissionais capacitados devem identificar maus-tratos a crianças e adolescentes em instituições públicas e privadas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!